Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype e focadas em conversação para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! A expressão idiomática de hoje é mend your ways. Mend your ways, que na tradução literal seria conserte as suas maneiras, o seu jeito, ela é usada quando nós queremos dizer que alguém melhorou o seu comportamento e parou de fazer coisas que lhe causavam problemas. Então veja a expressão nesses exemplos. Em português, é melhor que Terry melhore o seu comportamento ou a Rosie irá deixá-lo para sempre. Se o Harry não melhorar o seu comportamento, ele pode terminar na cadeia. E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal para receber vídeos diários que irão te ajudar a melhorar o seu inglês. E quem quiser aulas particulares de inglês comigo ou com a professora Erika, basta entrar em contato. Thanks for watching! Um grande abraço! And see you next class!